Uma dessas averiguações, a equipe Rony Constatutou que o veículo tinha sido roubado na parte da manhã Tentou uma abordagem na Belskursiato, não conseguiu E nova tentativa de abordagem Ele parou o veículo e apontou a arma para os policiais Então pra resguardar a segurança dos policiais Houve os espadas e ele acabou em cima Rony Preta chega assombrando o marginal No confronto tá ligado que o final vai ser letal Pra parar de pé você sabe que é muita treta Minha pureza é especial, isso aqui é Rony Preta Mike 01 do estado do Paraná Terra da Rony Preta que tá pronta pra caçar ladrão Os mala tá tudo com c*** na mão A noite é fria tipo água mistão Ronda sensiva de natureza especial Farol apagado, braço pra fora Quatro guerreiros, cara de mão É a marca preta Fuzil pronto alto a 20 por hora no escuro Não troca, lá vem a bruxona O terror dos vagabundo Fala pessoal, só na boa, só na paz, só na tranquilidade Zad Neto aqui Estamos então aqui hoje na Ronda das Ostensivas de Natureza Especial Aqui no Batalhão da Rony E do meu lado o primeiro tenente Feltrin Que vai comentar um pouquinho sobre o dia a dia deles Primeiramente bom dia tenente Bom dia Neto, sejam bem-vindos aqui ao Batalhão Rony Dá uma satisfação poder apresentar um pouco do nosso dia a dia, nosso cotidiano a todos Hoje a característica principal do policial ronyano que a gente chama é o voluntariato Hoje todos os policiais que estão aqui na nossa unidade Eles são voluntários pra estar aqui Não ganham nada mais por isso Simplesmente é a satisfação do dever cumprido Pro policial, qualquer policial ele pode ser voluntário Policial militar, ser voluntário pra vir pra nossa unidade Contudo quando ele chega na nossa unidade Ele passa por um estágio operacional Que dura em torno de 45 dias Nesse estágio operacional ele vai passar por treinamentos Ele vai passar por avaliações de todos os policiais da unidade Da praça mais moderna ao comandante do batalhão Pra ver se ele tem as características Ele tem a capacidade técnica de integrar o grupo Sendo aprovado nesse estágio operacional Ele acaba pegando o braçal rony E assim se transformar num ronyano Bacana, vamos dar uma olhada nesse braçal aí Que bacana, bonito né? Outra coisa que eu tô vendo ali Que tem uma águia, tem uma serpente ali Vou te pedir pra... Qual que é a simbologia disso? O que significa isso? Hoje na rony nós valorizamos muito a tradição A doutrina é muito forte aqui Então, entre os símbolos da unidade está a águia Que é o símbolo principal da rony Por que da águia? A águia é o topo da cadeia alimentar É um predador Ele ganha sua presa de longe E é isso que a gente espera no patrulheiro de rony Que ele tenha essa característica, essa visão aguçada E que ele consiga ganhar o ladrão, que a gente fala Ganhar o criminoso Antes mesmo dele ganhar a viatura Mesmo com toda a ostensividade que a gente tem A gente tenta surpreender nesse sentido Então, a águia simboliza o patrulheiro Que tem que ter essa visão aguçada Pra conseguir pegar sua presa No próprio brasão ali temos a serpente Animal peçonhento Até na própria bíblia Já é o animal ali do fruto proibido e tudo mais Então simbolizando a criminalidade E a nossa águia conseguindo capturar Simbolizando o nosso patrulheiro Combatendo o mal Até como nós temos a oração rony No final dela até fala Para que o bem triunfe sobre o mal Então ela conversa diretamente e corrobora Com os símbolos do nosso brasão O diferencial nosso Nós atuamos em toda Curitiba Região metropolitana Todo o estado do Paraná Nós temos um foco de instituições muito forte Voltada aos policiais militares Com relação a técnicas de abordagem Atividades de patrulhamento a pé em favelas Condução de viaturas E outros cursos próprios da corporação Nosso diferencial principalmente é Com relação ao voluntariado Que a gente sempre solicita Que o policial para trabalhar conosco Que seja voluntário Que ele conheça profundamente As atividades que a gente desenvolve Porque são atividades totalmente dinâmicas Um dia você está em Curitiba No outro dia você já está em Foz do Iguaçu Abre mão um pouco da sua vida particular Em função da segurança da sociedade Pelotões ao meu comando Pelotões Descansa A vontade Boa tarde senhores Boa tarde senhores Estamos pelo plano de aplicação lá A gente vai ficar na área sul ali hoje Sem nenhuma ordem de serviço estipulado Do serviço aí ao Imbizu para hoje Pagou o Imbizu aí? Cocorutza Dá um talento na barca e para eles fazerem o Imbizu Cocorutza Pessoal do meu lado então O cabo Cocorutza Que está se preparando para começar Uma missão aí Ele vai explicar um pouquinho para a gente Como é que funciona isso E aí cabo, tudo bem? Tudo bem, bom dia Nosso pelotão Quarto pelotão de Rony Hoje a missão é nossa Do patrulhamento em Curitiba e região Vou mostrar para vocês ali A assunção do serviço Quanto ao armamento Posições O efetivo E a partir dali A saída das viaturas aí Para realmente o recobrimento da malha A nossa jornada é de 24 horas Então a gente se prepara Começa a se preparar aqui Às 6 horas da manhã Aí fazemos a atividade física Então fazemos luta Musculação, corrida Na sequência Nós fazemos toda A assunção do serviço Propriamente dita Com armamento Os policiais já prontos Fardados E posteriormente Saímos do batalhão Para fazer logo Esse recobrimento da malha Que é das RPAs Que precisa do apoio de Rony Então aqui A gente chega para a assunção do serviço Às 6 horas da manhã E os policiais Vêm até a furrielação E começam a solicitar O armamento necessário Que é o mapa Da viatura Que vai Mobiliar com Armas longas Munição de impacto controlado Para controle de turbo civil Granadas Escudo balístico Então aqui O cabo Felipe É o terceiro homem Ele é o responsável Pelo armamento Então ele é o responsável Pela segurança E todo o armamento Da viatura Então ele chega aqui Ele faz O cheque do armamento Faz a alimentação E carregamento E vai colocar Nos devidos lugares Aqui né Então Arma longa Para o terceiro homem Arma longa Para o comandante de equipe No caso eu Desta equipe Submetralhadoras E as armas de porte Que já ficam Com cada policial ali Que são as armas curtas As .40 ou 9mm Nós temos o gauge 12 Conhecido como calibre 12 A escopeta E que ela é municiada Em primeiro momento Com munição de impacto controlado Que é conhecido como Bala de borracha Pelo pessoal aí E o restante São munições 5.56 OTM Que são mais eficazes No calibre 5.56 Então por isso São utilizadas por viatura Rony E para Como é que funciona Por exemplo Quando vocês se deslocam Tem que ser uma velocidade Alta né Geralmente o motorista Ele é altamente treinado Também na direção Ali como é que funciona Isso Cabo Isso Então Os nossos motoristas Motoristas de Rony Eles são todos cursados São Como você falou Altamente Capazes De pilotar Uma viatura dessa Haja vista Que as nossas ocorrências Elas requerem Uma alta velocidade Para um emprego Muito rápido Que vai fazer Toda a diferença Lá Para quem está precisando Pessoal do meu lado Então o motorista Simões Que é o motorista Da Rony Simões Para você Como é que funciona A dinâmica Assim É bem complicado Ser motorista Da Rony Deve ser muito complicado É uma função Um pouco diferenciada Tem que tomar Alguns cuidados Porque a gente sempre Quando está deslocando Alguma ocorrência Acaba deslocando Com prioridade Às vezes acima da velocidade Com a intenção Claro de atender A pessoa que está Necessitando Da polícia militar E além de tudo A gente tem que cuidar Porque querendo ou não Tem 3, 4 pais Familiando da viatura Tem que cuidar Com os transeuntes Pedestres E tudo mais Então a gente tenta Além da questão Da segurança Que é primordial Deslocar o mais rápido Possível Para a ocorrência Para chegar E tentar Resolver Da melhor forma possível Então o motorista Tem esse cuidado De chegar rápido Mas também Com segurança Na ocorrência Pessoal Estou dentro Da viatura Aqui da Rony Estou com medo Não precisa ter medo Não precisa não O que vai acontecer Quem está dentro Da viatura Não precisa ter medo Pelo contrário Tem que estar tranquilo Muita disposição Beleza Platzi Qual é o pensamento Que você tem Quando você entra Na viatura Platzi O pensamento Que a gente tem Cumprir a nossa missão Com excelência Então estamos aí Trabalhando todo dia Buscando Aperfeiçoar E conseguir Alcançar nossos objetivos Sargento Algum pensamento Alguma coisa Que o senhor Sempre faz Antes de entrar Na viatura Sempre pensamento Positivo Se deparar A concorrência E cumprir Da melhor forma Positivo 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 O solicitante Está visualizando O fato E abriu O roubo Em andamento O que é Sério Perfeito É Que o Rony Deslocando Sargento Desculpa a pergunta O que aconteceu Só para a gente Tentar entender Ali Estação de roubo Em andamento No bairro Santa Felicidade Dois indivíduos armados E uma família Refém Vai deslocar Para o local Agora Deslocar Para também A corrente Proximidade Usei quatro mics Do QTH E comando Eu juro Onde preta Chega Assombrou No mochilão No conforto Tá bom A gente vai Mas turista A gente vai Para de pé Você sabe Que é muita treta Não quer deles Negativa Não quer Fique Direita vai Direita vai Direita vai Segura É Outro was É Ali É É Isso Aqui Aqui Tamo na rua, é a rola A rola em preta chega, assombrando o marginal No confronto tá ligado, o que o final vai ser Rodas ostensivas de natureza especial Cuja força vem do Senhor, nossa rocha Que nos orienta e nos protege na escuridão e na tormenta Guia teus soldados à guerra Para que os ímpios sintam o peso da justiça por nossa espada Conceda-nos o Senhor, sabedoria para caminharmos pelas trilhas da humildade Da honestidade e da coragem E quando pelas nossas mãos houverne armamento de sangue Lembra-se do clamor dos aflitos, pois somos Rony E se preciso for, por ti sobrepujaremos os injustos Para que o bem triunça sobre o mal, amém Rony! Rony preta chega, assombrando o marginal No confronto tá ligado, o que o final vai ser letal Pra parar de pé, você sabe que é muita treta E não, mas por ti sobrepujirem o que o final vai ser letal